Chegamos! Estamos de volta, é isso aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma aula matemática. Essa é para você que é estudante da Rede Municipal de Educação aqui em Ferreira de Santana, das turmas de oitavo ano. É isso aí, tá bom? Tudo bem contigo aí do outro lado? Tudo bem comigo aqui? Tudo bem conosco aqui? Vamos lá, juntos, aprender matemática do melhor jeito, da melhor maneira que a gente conseguir. Valeu? Eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, o meu cabelo é preto. No momento eu visto uma camisa preta, com algumas estampazinhas brancas. Por cima, o jaleco branco. E atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Ferreira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Ferreira de Santana e da própria Secretaria de Educação de Ferreira de Santana. Tá bom? E o que é que a gente vai aprender nessa aula tem a ver com algo que a gente começou a aprender desde muito pequenos? É, papai, mamãe, vovô, vovó, enfim, né? Todo esse pessoal começou a ensinar a gente quando a gente ainda era pequenininhos. É claro que eu estou falando da contagem, é isso aí. Contar e o papo na nossa aula hoje, agora, vai ser sobre isso aí, sobre contagem, sobre contar. É isso que eu digo que nós aprendemos isso, né? Desde muito cedo, quando ensinam para nós a contar, né? Olha só, um, depois do um vem o dois, depois do dois vem o três, né? Ou até mesmo quando ensinam para nós lá, muito pequenininhos, a mostrar nos dedos, né? Quantos aninhos a gente tem. Então, a gente também está ali aprendendo um pouco da contagem, né? E o interessante, eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu deixo essa pergunta aqui agora na aula, olha só. Como surgiu esse negócio da contagem, né? Como é que surgiu isso? Por que surgiu isso? É outra pergunta interessante. Por que que contar? Por que que surgiu esse negócio de contar? Tá? Claro que não é como a gente conhece hoje, tá? Essa coisa da contagem começou de um jeito diferente e a partir desse jeito, tá? A gente chegou nesse resultado do que hoje a gente entende como é fazer uma contagem, tá bom? Mas como é que surgiu isso? Eu vou trazer um pouquinho de história para você sobre como surgiu essa coisa de contar, certo? Mas eu queria que você tentasse se imaginar como o personagem principal dessa história, tá? Que é para a gente entender, assim, de fato como é que surgiu essa coisa da contagem, tá? Então, na próxima tela, uma imagem que começa a nossa história, certo? E aí a gente vê um vale muito bonito, né? Olha só que vale bonito. E aí a gente tem ali ovelhas, né? Bom, o que é que essa imagem tem a ver com um pouco da história que eu vou trazer para você? É que há muito tempo atrás, né? Após o surgimento da humanidade, o homem começou a desenvolver técnicas de agricultura e passou a criar os animais, tá? Até como forma de subsistência, né? De ter alimentos, tá? Então, dentro dessa criação de animais, né? Tinha ali a criação de ovelhas. Eu estou falando disso de muito tempo atrás, tá bom? Não se sabe exatamente a data, quantos anos, mas é muito tempo atrás, né? Logo aí no começo da formação das sociedades, né? Da convivência humana em sociedade, tá bom? Então, é... Esses homens, né, que criavam essas ovelhas eram chamados de pastores, tá bom? E os pastores precisavam levar, né, essas ovelhinhas para se alimentarem e depois trazê-las de volta até o local onde elas precisavam ficar, dentro ali, né, daquela terra, daquela propriedade que o homem fazia parte, tá bom? E aí eu queria que você se colocasse no lugar do pastor. Você é o pastor daquelas ovelhinhas ali e aí você vai sair com essas ovelhinhas para, né, que elas possam se alimentar. E aí, nesse período da história, o homem não sabia contar como a gente contar. Como a gente conta hoje, né? Um, dois, três, quatro... O homem não sabia contar desse jeito. Como é que o homem contava? Olha só como surgiu o contágio. Ele levava essas ovelhinhas para poder se alimentar e depois trazer de volta e junto com ele, ele levava um saco de pedrinhas. Olha só que coisa bacana. Você é o pastor, vá se imaginando isso, tá bom? Você está saindo para levar suas ovelhinhas e você tem um punhado, né, um saquinho com um punhado de pedrinhas. E cada pedrinha dessa representa uma ovelha do seu rebanho, tá? Então você foi, levou elas, trouxe de volta lá para a sua terra, para a sua propriedade. E aí você vai contar para ver se nenhuma ovelhinha se perdeu nesse caminho aí, para ver se a quantidade que você saiu é a mesma que você voltou. E aí você vai usar as pedrinhas para cada ovelhinha que vai entrando ali na sua propriedade. Você vai tirando uma pedrinha no saco. O que é que acontece se sobrar pedrinhas? Tá? O que é que acontece se sobrar uma pedrinha só ou duas ou três? Mas se sobrar pedrinhas, o que é que acontece? O que é que aconteceu? Bom, eu sei que você já pensou e pensou da maneira correta. Bom, se cada pedrinha é uma ovelha do meu rebanho, sobrou pedrinhas, significa que alguma ovelha se perdeu no caminho, né? E aí é o momento de você, pastor de ovelha, ir em busca aí dessa ovelhinha ou dessas ovelhinhas que se perderam no caminho. Então, olha só como era o processo de contagem. E surgiu a partir daí, né? fazendo essa correspondência. A gente chama isso de correspondência. Uma pedrinha, uma ovelhinha, tá? E a contagem, como a gente faz hoje, é exatamente essa. Só que hoje a gente não faz com pedrinhas. A gente faz com números. Um número, tá? Corresponde a um objeto. Por exemplo, se a gente vai contar aí uma quantidade de goodies, tá? Goodies, aquele brinquedinho, tá? Eu joguei muito na minha infância, tá? Então, se a gente quer contar ali dez goodies, para cada good daquela ali a gente dá um número. A gente faz uma correspondência com o número, tá? Uma good, número um. A segunda good, número dois. A terceira good, número três, tá? E foi daí, galerinha, dessa historinha, né? Das ovelhas com as pedrinhas que nasceu o que a gente chama de contagem, tá bom? A cada ovelhinha, uma pedrinha, né? Sobrou pedrinhas, significa que as ovelhinhas, né? Alguma ovelha se perdeu no caminho. E era assim que o homem fazia a contagem. Com essa correspondência de um objeto para a ovelha, hoje a gente faz de um número, tá? Para um objeto. Certo? Bom, e aí, né? Isso foi sendo feito de outras formas também por outras civilizações e outros povos ao longo da história, tá? Mas, passado esse momento de história, o que é que eu quero te trazer agora na aula? É que existem problemas na matemática que a gente só resolve usando a contagem. É isso aí, né? Tem problemas na matemática que só contar já é suficiente para resolver o problema, tá bom? E é aí que a gente vai começar agora, certo? A trazer, de fato, o conteúdo da nossa aula. E é por isso que é legal você ter seu caderno, é legal você ter aí o lápis à borracha, uma caneta para fazer anotações. Beleza? Vem aqui comigo porque eu trago para você uma primeira situação que é um problema e que vai ser resolvido por uma simples contagem, tá? Esse probleminha aí foi uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no ano de 2008. Eu dei ali uma adaptadazinha só para fazer encaixar aqui para você que é estudante do oitavo ano, tá bom? E esse probleminha, essa questão lá do Enem, tem a ver com o jogo da velha que você aí do outro lado certamente já jogou, conhece esse jogo, mas talvez não conheça a história do jogo da velha e por que o nome dele é jogo da velha. Olha só, o jogo da velha é um jogo popular originado na Inglaterra, surgiu na Inglaterra, tá bom? O nome velha surgiu do fato desse jogo ser praticado à época em que foi criado por senhoras idosas que tinham dificuldades de visão e não conseguiam mais bordar. No tabuleiro representado abaixo, tem um tabuleirozinho vermelho ali, são registradas as jogadas de dois adversários em um dado momento em um jogo da velha, tá? Observe que uma das peças tem um formato de círculo e a outra tem um formato de um X. Beleza, bacana. Considere as regras do jogo da velha, que você aí do outro lado certamente já conhece, e que nesse momento é a vez do jogador que utiliza os círculos. A pessoa que está utilizando os círculos vai fazer uma jogada. Para garantir a vitória na sua próxima jogada, tá? Ele vai jogar agora e ele já quer garantir que ele vai ganhar na próxima jogada. Como é que esse jogador pode posicionar a peça no tabuleiro de quantas maneiras, né? Lembre-se que para ganhar no jogo da velha, a gente tem que colocar, se você está usando círculos, você vai colocar os três círculos, né? Em qualquer uma das colunas ou nas linhas, né? Assim, deitado, ou nas duas diagonais, né? Você alinhando ali o seu símbolo, dessa forma você ganha o jogo. Então, a pessoa que vai usar o círculo, ela vai jogar agora, pensando em já garantir que na próxima jogada ela vença o jogo. Então, quantas maneiras ela tem para fazer isso? Beleza? Então, vamos lá? Vem aqui comigo. Achou interessante também como é que surgiu o jogo da velha? Pois é, uma historiezinha curiosa, né? Então, vamos rascunhar. A gente vai resolver esse problema. A gente vai tentar descobrir quantas formas tem para esse jogador posicionar agora o círculo que ele está usando para garantir a vitória na próxima jogada. Vem aqui na tela comigo e a gente vai resolver isso com uma simples contagem. Ó, nesse momento ali, olhando para o tabuleiro, quem vai jogar é a pessoa que está usando os círculos. E essa pessoa que está usando os círculos, ele quer ganhar na próxima jogada. Ele vai jogar agora e na próxima ele já quer ganhar. Então, como é que ele pode posicionar a peça no tabuleiro para isso acontecer? Então, vem comigo ali, Eu vou botar o círculozinho ali naquele primeiro quadrinho na coluna da esquerda. E aí, se o X fecha ele aqui embaixo, ele ganha na diagonal. tá? Mas o X, a pessoa que vai usar o X, pode fazer o seguinte, pode tentar bloquear ele aqui, né, na ponta da diagonal onde ele ganharia. Mas aí, ele colocaria lá na coluna da esquerda, ele fecharia a coluna, ele ganhava. Então, posicionando a bolinha lá no primeiro quadradinho da coluna da esquerda, já é uma maneira para ele vencer. Agora, vamos pensar ele posicionando essa peça no quadradinho de baixo. Se o número X ali, bloqueia ele lá em cima, ele fecha a diagonal. Então, ele ganha. Ou, a pessoa que vai usar o X pode bloquear ele na diagonal, mas ele fecha ali no quadradinho de cima e ele ganha. Então, quantas formas ele teve aí? Duas formas. Tá bom? Ou posicionando a bolinha aqui em cima, o círculo, ou posicionando a bolinha aqui embaixo. Duas formas. E ali eu estou tentando ver se há outra possibilidade de fazer com que ele jogue e na próxima jogada ele garanta, mas, como está aparecendo ali na tela, não dá. Certo? Só tem duas formas, duas jogadas que ele pode fazer agora para ganhar na próxima, tá? E foram aquelas duas no início. pegando a primeira coluna da esquerda, colocando o círculo em cima, colocando esse círculo em cima, em qualquer lugar que a pessoa que está usando o X tentar fechar ele, ele ganha, certo? Ou colocando aqui embaixo na mesma coluna, se a pessoa do X bloquear ele em algum dos lugares, vai sobrar um lugar para ele conseguir vencer o jogo, tá bom? Então, contamos, é isso aí, contamos, né, uma, duas maneiras dessa pessoa ganhar o jogo na próxima jogada. Então, veja que é um problema que a gente resolveu fazendo uma contagem, né, a gente analisou ali as possibilidades e contou quantas possibilidades seriam possíveis, certo? Mas até aqui você entendeu, né, só que eu quero saber o quanto você entendeu e aí a gente vai usar o nosso parâmetros numa nossa escala até aqui sobre o que a gente viu de contagem, o quanto você entendeu, você entendeu em vermelho o número 1 para pouco, em laranja o número 2 para metade, a maioria o número 3 em amarelo ou bastante coisa número verde em 4, né, em verde número 4. 30 segundos para você pensar o quanto você conseguiu entender até esse momento da aula, certo? bom, então é isso aí, tá? Tudo bem se você entende que você entendeu a lei pouco para número 1 ou metade para número 2, a gente vai tentar avançar isso para os próximos números, tá? Porque a gente ainda vai continuar vendo coisas aqui sobre resolver problemas de matemática usando apenas a contagem, tá bom? Então eu vou trazer uma situação básica, uma situação que pode acontecer no mundo real, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa, ainda é interessante você usar o caderno, você usar o lápis, a borracha ou a caneta para fazer o seu rascunho, para fazer as suas anotações, ok? Então a situação é o seguinte, olha só, digamos que você aí do outro lado que me ouve, que me vê, que está acompanhando essa aula, você vai a uma festa e aí você dispõe de algumas opções para se vestir para ir para essa festa, tá? E as opções são, digamos que você tem ali como opções duas calças, uma calça ali azul claro, uma calça ali cinza, chegando mais próximo do preto, e você tem três opções de camisas, tá? Você tem ali a azul, a verde e a amarela, né? nas cores da bandeira do Brasil, olha só que bacana. E aí, quantas opções, a pergunta é a seguinte, quantas opções você tem para escolher uma roupa para poder ir para essa festa, sendo que você tem duas calças, duas opções de calça e três opções de camisa. Então, quantas opções no total você consegue ter para escolher ali uma forma de você se vestir para ir para essa festa? Então, vem comigo porque a gente vai rascunhar isso, tá? E esse rascunho vai ser bastante interessante. Olha só. A calça azul eu chamei de C1, a calça preta eu chamei de C2, a camisa azul eu chamei de CA, a amarela de CA também, só que esse CA escrito em amarelo, e a verde CV em verde. E ali eu fiz um diagramazinho, isso que está aqui do lado é chamado diagrama, ó. Então, para a calça azul, com essa calça azul eu posso usar a camisa azul, é uma opção, eu posso usar também essa camisa azul com a calça 2, que é a calça preta, então eu já tenho duas opções, veja que eu estou contando, mas a calça azul, que é a calça 1, eu posso usar com a camisa amarela, eu já tenho três opções, da mesma forma eu posso usar a calça preta com a camisa amarela, eu já tenho quatro opções. E por fim, eu posso usar a calça azul, que é a calça 1, com a camisa verde, cinco opções, mais uma opção com a calça preta, que é a calça 2, e a camisa verde. Então, eu tenho no total ali contando, seis opções, seis formas que você terá de se vestir para poder ir para poder ir a essa festa, escolher uma para ir a essa festa. E o que é que tem de interessante? Olha só, a gente poderia fazer isso por uma simples contazinha, e essa conta vai representar a contagem feita para responder a pergunta que foi feita. A gente tem duas opções de calça, eu escrevi ali o número 2, e se a gente pegar essas duas opções e multiplicar pelas opções de camisa, que são três, vai dar seis opções, como a gente já tinha escrito ali no diagramazinho. Olha só, ou seja, tem problema de contagem que se a gente pegar a quantidade de uma coisa, aliás, a quantidade de opções de uma coisa e multiplicar pela quantidade de opções de outra coisa que você vai combinar, isso, essa multiplicação vai ser o resultado da contagem que você precisa fazer. Tá bom? E essa conta que a gente faz simbolizando a contagem que a gente vai fazer, multiplicando a quantidade de opções para cada coisa que você vai combinar, é chamado de princípio multiplicativo, que a gente usa uma multiplicação ou também você pode ver por aí como princípio fundamental da contagem. Para fazer contagem a gente pode, a depender do problema da situação, apenas usar uma simples multiplicação. Certo? Então, com base no que a gente viu até aqui, eu queria raciocinar com você em outra situação do mundo real, e essa situação do mundo real é interessante. Peço que você acompanhe com muita atenção as próximas telas, porque envolve placas de automóvel, e esse formato de placa de automóvel que é a placa Mercosul que já está vigorando em nosso país há algum tempinho. Então, essas placas surgiram, substituíram umas placas antigas e aí a gente tem nessa placa a seguinte configuração, a gente tem três letras, três primeiras letras, depois dessas três primeiras letras aparece um número, volta a ser uma letra e depois mais dois números. Esse é o código alfanumérico, porque mistura letra com número, que formam essas placas. só que eu tenho uma pergunta para você, a pergunta é quantas placas diferentes desse modelo é possível fabricar? E como é que a gente faz isso? Fazendo uma contagem. E como é que a gente vai fazer essa contagem, contar de um por um? Não, a gente vai usar o princípio multiplicativo. Vem comigo aqui. A gente vai rascunhar isso na tela, tá bom? Com muita calma para a gente entender. Para a gente fazer essa contagem, a gente vai pensar nas opções que a gente tem para escolher cada letra e cada número que pode aparecer na placa. A gente vai começar por aí, porque a quantidade de opções para cada letra e para cada número vai aparecer em uma placa. Então, se a gente está contando as opções de letras e números, a gente está contando as opções de placa, tá bom? Então, para escolher a primeira letra, como eu escrevi ali, eu tenho 26 opções. Por que 26 opções? Porque de A até Z são 26 letras, que eu posso escolher uma e colocar ali na primeira posição. Da mesma forma, eu vou pensar na segunda letra. Quantas opções de letras eu tenho para escolher a segunda? Continua sendo 26, porque pode repetir, tá bom? A primeira letra pode ser a mesma na segunda letra, então, continua sendo as 26 letras. Já a terceira opção de letra também continua sendo 26 opções. Eu posso usar qualquer uma, pode repetir a terceira com a segunda, a terceira com a primeira, não tem problema, continua valendo as 26 letras, tá? Só que aí agora aparece um número. Eu já pensei ali nas três letras, vou agora analisar esse número que apareceu aqui no meio, tá? E quantas opções eu tenho para escolher esse número? Eu posso escolher de zero a nove. De zero a nove dá um total de dez opções. Então, para escolher esse número, eu tenho ali dez opções. Depois do número, a gente volta para a letra, aparece mais uma letra e a gente já sabe, pode repetir letra, não tem problema, pode repetir número também, mas no caso da letra, né, a gente continua com as 26 opções de A até Z, tá bom? e agora, para terminar a configuração da placa, pensando nos números e a gente já viu que a gente tem para cada número dez opções, tá? A gente pode repetir os números, o número que foi usado ali no meio pode ser o que aparece no final, pode ser o penúltimo, não tem problema. Então, para aqueles dois últimos números ali, a gente tem dez opções, certo? Dez opções para o segundo número que apareceu na placa e dez opções para o terceiro número que apareceu na placa. Pronto, eu tenho aí todas as opções de cada letra e de cada número que pode aparecer nessa placa. O que eu faço? Eu multiplico todas essas opções, tá? Porque multiplicando todas essas opções, eu tenho todas as opções de letras e números que eu posso fazer placas. Então, eu estou contando a quantidade total de placas diferentes, né? E que a gente pode, que podem ser fabricadas, tá? Então, eu vou escrever todos aqueles números ali grifados em verdes numa multiplicação, tá bom? Escrevendo ali é uma multiplicação de todos os números 26, né? Aparece ali quatro números 26, então, 26 vezes 26, vezes 26, vezes 26, eu escrevi ali na tela e também tem as opções de número que são 10, né? E isso aparece três vezes, então, 10 vezes 10, vezes 10, tá bom? O resultado dessa multiplicação vai dizer para nós, né? Quantas placas é possível fabricar, mas só que para fazer toda essa multiplicação a gente vai usar uma calculadora, tá bom? E ela vai aparecer aqui, olha só, 26 vezes 26, vezes 26, de novo, e vezes 26, de novo, são 4, 26, depois, vezes 10, vezes 10, de novo, e vezes 10, de novo. E aí a gente tem um total, né? De 456 milhões, 976 mil placas podem ser fabricadas, placas diferentes, quase, né? Isso é meio bilhão, é quase meio bilhão, de placas que podem ser fabricadas no nosso país, e placas com configurações diferentes. E aí a gente contou todas essas placas sem precisar pensar, né? De uma por uma. Olha só que coisa interessante, tá bom? Bom, e aí ficou alguma duvidazinha? Não tem problema, essa mesma aula você pode buscar no canal do YouTube da Seduc Feira de Santana, tá? É só digitar lá, Seduc Feira de Santana, buscar a playlist de matemática do oitavo ano, pegar essa aula, assistir, pausando, voltando, com paciência, né? Pra você conseguir acabar com alguma duvidazinha que tenha ficado aí. Certo? Vamos agora nos avaliar, aliás, você avaliar você mesmo, como? Grave um áudio, né? Grave um áudio aí usando um celular sobre o que você aprendeu nessa aula. Quando você for gravar esse áudio, você vai ter lembranças de momentos dessa aula e esses momentos vão dizer onde é que teve mais dificuldade, onde é que foi mais fácil de entender, e isso vai estar mostrando pra você o quanto você aprendeu. Tá bom? Curtiu essa nossa aula? Eu curti, nós que estamos aqui, né? Curtimos bastante, mas a gente vai ficar por aqui. Tá bom? Desde já até a próxima. Não esquece o recado de sempre. Matemática não é problema, matemática é solução. Tá bom? É isso aí. Valeu. Bye, bye. Tchau.